Olá amigos, bem-vindos a mais uma partida, aliás a primeira partida da Liga de A Link to the Past. Teremos aí o confronto entre Triple Dino Disaster contra Frump's Team, que é Scarlet Hitsou, contra o Schuser e o Yoshi. E eu tenho aqui comigo meu amigo Socket para dar aquela mão nos comentários. E aí Socket, o que esperar dessa race aí, meu querido? Boa tarde a todos, boa tarde Cezinha. Bem, a primeira race já que é co-op, né? Vim dar aquela mão de co-op, né Cezinha? Vamos fazer o co-op, né? Vamos fazer o co-op. E olha, já tem Quake ali nos comentários. Rapaz, começamos e temos Quake no Santuário. Scarlet saiu pelo Santuário, o Tsu também, só que Scarlet vai para um lado e o Tsu vai para o outro, hein? Já temos aí cada um indo para um canto, né Socket? Sim, é importante se alentar, né, que como é uma race co-op, né? Ambos jogadores de cada time estão numa call entre eles, né? E aí compartilham as informações relevantes, né? Então, o ideal é cada um ir para um canto e mapear, né, os itens necessários e tudo mais. Exatamente. Bom, Scarlet já meteu um Hullihan aí, já está armando dinheiro para o Zora, provavelmente. E o Yoshi também, né? Os dois já tem um Hullihan ali, suave. É, cara, eles estão meio que seguindo um padrãozinho, os dois aí, os quatro, né? Vamos assim dizer, um seguiu para Kakariko, o outro foi ali para o lado norte de Hyrule lá. Saco, fez o Hullihan, já conseguiu dinheiro para o Zora. O Tsu vai ver o segundo tripul ali, hein? O primeiro foi dinheiro, hein, Socket? Dinheiro, um Rupis. É, a Scarlet já comprou um pequezinho de bomba e resetou para pegar o item da casa do Link. É, é verdade. O Yoshi, ele simplesmente não resetou, mas ele está indo ali para o Sarrachla, né? E a Scarlet acho que vai para a região ali do Aguina, né? Que é um lugar mais chatinho, né? Deserto. Uhum. E pelo menos já tem essa cobertura aí, dessa informação, né? É, o pessoal aí do Triple Dino já indo para o Sarrachla. Bom, são três itens garantidos aí. A Scarlet vai ver o item daí e a autocorregulação, né? Se beleza. Tsu, eu não vi o que Tsu pegou. Tsu pegou alguma coisa além do Quake? Acho que não. Não, mas ali no Porão de Kakariko, né? O lugar que provavelmente todos vão fazer. Tinha uma cape e, se eu não me engano, outra meia, o Cezinha. Olha. E o Yoshi achou a Flute lá no Sarrachla. No Sarrachla, né? Nossa, já achou a Flute no Sarrachla e vai ativar. Xiaomi, Rornudim! Nossa senhora, esse mirror é giga para a Scarlet. E para o Tsu. Sem contar, né, que são quatro telas, né? Muita informação rápida. Cara, é muita tela e, assim, a gente tem certeza que cada um vai para um canto. Essa é a única certeza. Exato. Aí Kakarikoel tem Lemp. Olha! Já temos Lemp. Olha, eu vou dizer que eu não reclamo de Lemp, cara. Mas, de certa forma, né, a gente brincaria se fosse uma CD mais casual, né? Já tem Lemp, já tem Cape, falta uma espada. É, temos uma pá também, encontrada em Minimodorm Cave. O problema é que a Scarlet, eu não sei se ela vai para o lado de Eastern fazer os Sarrachla para pegar aquela Flute. Porque o deslocamento vai ser, assim, gigantescamente mais rápido do Yoshi com essa Flute. É, a Flute vai dar uma vantagem aí de locomoção, né? Exato. Todo esse caminho que a Scarlet está fazendo aí, no caso, andandinho, né? Daria para fazer voando e chegar só ali no cantinho. Bom, vamos ver. Tomara que pague pelo menos a Minimodorm, né? A Minimodorm, a Ice Road Cave, perdão. É, a Moldorm já tem uma pá, né? Então, é aquilo. São cheques que todos... Nada, não pagou. Vamos fazer, né? Assim, de certa forma. É, a gente vai... Se pagar, pá, né? Então, nossa, é pior que o Schuser foi por baixo na... Na própria, para o lado de Cacarico, só que foi sem a pá. E, então, ele não pode fazer o check dali. Vai fazer em algum outro meme. Não consegui ver o que tem no game ali em cima. Foi muito rápido. Eu vi... Eu acho que era um Piss of Art, você via. Um Piss of Art? É, então tá no source. E a biblioteca... Um Rupis. Din Dins. Ou seja, nada. É, Scarlet já vai pegar a Lamp. Vai Lamp na Flute. Green Penalty em Miser Mair. Marcar o Green Penalty em Miser Mair. E marcar um Penalty em Mister. Eu não vi uma pichinha. Eu também não vi. Eu acho que pode ter sido um Sklick, alguma coisa assim. Mas, ok, tem o Flute. E se essa informação passou, eu acho que já vai pegar a Flute dele também. Ela vai pegar também. A Scarlet já pegou. Vai... Não, vai ativar? Ah, vai ativar. É que ela vai por baixo. Ela vai fazer o check da chova. Justo, justo. Exato. E ali teve um mapa rápido para o partido Yoshi. E eu não vi. Teve um mapa tão rápido que eu nem vi o que era. Mas, beleza, ok. Alguém deve ter visto e vai marcar no Tracker. Nada. Vai pegar a Mirror. E vamos ver o que tem na chova. Tem um detalhe importante, né, nessa... Da co-op, né, dessa Wikileaks. Que todos os runners são obrigados a bater todas as dungeons, né. Independente dos pingentes ou famoso... Pegue só os sete cristais e vai bater no Ganon, né. Então, eles são obrigados a bater tudo do jogo. É, as settings, ela é all dungeons, né. Então, tem que bater todas as dungeons. Não tem jeito. Então, veremos todos os bosses, veremos... Ah, vai ter bastante coisa. Para quem não sabe fazer as dungeons aí, vai aprender tudo, né, Sofit? Exatamente. E lembrando aí, o formato dessa liga, né, ele é feito por semanas. Então, cada semana os times jogam settings diferentes. Né, e modos diferentes. O dessa semana 1 é o co-op. Então, o co-op é o que vocês estão vendo aí, um cooperativo. Né. Então, é bem tranquilo. A semana 2, eu não sei qual que é. A 3 e 4 já, e tal, e tal, não sei. Teria que entrar aí no... No comando que está no título da live. Certo? Para ter mais informações sobre a liga. Eu vou comentar que eu gostei da ideia do Tissou de dar o deepzinho em Eastern ali. Também curti, cara. Aparentemente, assim, é que a gente tem informação privilegiada também, né, Sofit? A gente está vendo aí a galera indo para cada um para um canto. E sabe que não tem nada em lugar nenhum, né? Exato. Certo. Mano, Eastern... E depois, o quê? Frente de escape, né? Não sobrou muita coisa, não. É, isso mesmo. Está faltando para ir só uma espada aí, né? Para a peça. Mano, se aparecer uma espada, meu amigo. Meu amigo. Bom, que coisas que podem aparecer? Uma espada. Luva e hammer. Mas aí já são dois itens, ou duas luvas. E moon pearl. São coisas interessantes de se aparecer. Mas eu acho ainda que vai aparecer uma espada, cara. É, e aquele famoso aga de toda a seed, né? É obrigatório, mas vai vir bem mais cedo, né? Sim, bem cedo mesmo. Vamos ver o... Nosso colega foi fazer o Spectacle Rock ali. Tem uma boron em cima. Meu Deus, será que está no C-Kid, bicho? Não tem nada. Olha, não tem nada ali. E aquela boron já está em lógica, já dá para pegar, mano. Mapa. Eastern está pagando. Opa, o seu está com... Ah, não. É o bumerangue. É o bumerangue. Eu estava de olho na tela do Shun para ver se ele ia dar um map ali. No Dark World, né? É. E vai de pá... Vai de pá Hera. Assim como o Tso deu dip em Eastern. Já foram para a Hera ali, o pessoal do Dino Disaster. Oh. Tá. Maia. Frente do Escape. Hum, tinha um Ice Rod ali, hein? Na frente do Escape. No tio ali. No tiozinho? É. Tinha um Ice Rod. Bom, tem que bater todas as Dungeons, né? Dane-se o Ice Rod. Olha ali o Remerinho. Nossa, tem um Remerinho e a Scarlet. A gente está dentro de Hera. Bom, e isso abre todo o lado da direita da montanha, né? Olha só. Que beleza, né? Já está aí mesmo, né? Já está aí mesmo. Sai pela porta e vai. Nossa, Scarlet está fazendo switches com bomba, bicho. Cara. A que nível chegamos? Agora ela vai fazer com o Remer. Agora vai bater a marretada. E aí, vai fazer o Basement? Vai fazer o Basement? Vai fazer o Basement? Vai fazer o Basement? O Shus não fez o Basement, hein? O Shus pegou o Remer e deu o People Leave. Só tem que torcer para a Scarlet não vir a falecer. Porque ela não tem nenhum jeito de destruir as pedrinhas e também não tem muita vida, né? Bom, apesar do que tem bastante já. E até ela está com bastante coração, né? É, né? Nossa, de onde veio tanto coração, bicho? Eu acho que foi aquele turno de South Hollywood ali no Ikihide e tudo mais. Caraca. E na frente do Escape, por enquanto, só um S-Rod, hein? Já estamos chegando na Zelda ali, já. Rapaz. É, bem, Easter não se pagou, de certa forma, né? Putzou. É, Easter nada. Vamos ver a montanha ali, ó. O Shuser está na montanha. Dez flechas. Dinheiro. Scarlet pegou não sei o que que eu não vi. É muito rápido, muita tela para ver. Ah, a BK. A BK. Tinha que ser a BK. A BK já estava lá, né? É. Single arrow na cela. Meu Deus. Para a alegria. Para a alegria geral da nação aí, né, velho? 20 rupis. Luva. Opa. Temos uma luva na montanha. Flippers. Luvas e flippers. É, já abriu bastante coisa para fazer. Já abriu bastante coisa. E a Scarlet já vai bater Hera, provavelmente, né? Cara, eu não vi se o outro time bateu Hera. Aparentemente não. Não marcaram no tracker. Não, é. Oh. O Schoeser. É, ele simplesmente, ele pegou o Hammer e saiu. E deu pipo livre, né? Para fazer paradoxo. Exato. Beleza. Ele preferiu a densidade ali do que já bater. É, ou talvez não se sinta seguro, né? Porque ele tem quatro corações. Ele não tem 200 com uma Scarlet, né? Ah, outro item de Hera aí. 50 rupis. Burna. Burna no escape ali, ó. No back of escape. Mano, é muita coisa acontecendo, velho. É tenso demais, bicho. É, bem. A parte boa da Scarlet já batendo Hera, né? Vai ter que bater de qualquer forma, mas ela pega informação que... Hera é uma dungeon rápida, mas ela é chata quando você está procurando um item nela, né? Exatamente por causa dessa coisa do basement e tudo mais. É, e a densidade também é bem baixa, né? São só dois itenzinhos em Hera. Nossa, meu Deus do céu. Como é que ela acertou? Como que ela acertou esse rabo do Moldorn? Fala para mim. Eu ligaria o VAR, mas acertou. Está valendo. Está em casa. Primeiro que estava nosso. Se fosse para eles, eu ligava o VAR. Para nós, não liga o VAR, não. Deixa quieto que matou. É, e o Yoshi agora... Por favor. É, não, não. Ela vai fazer o lado da montanha lá. Não tem como. Não, não. Nem a pau. Ah, não, velho. Onde? Ah, o Tso está fazendo. Beleza, beleza. Justo, justo, justo. Então ela vai para outro lugar. SickKid. Olha, quase cinco de SickKids ali. E? Boobro! Já temos acesso ao Dark World já. Pronto. Então, aquele Aga, né? Só faltando uma espada. O Aga já era. Foi para o... Calma aí. Já tem Myths. Foi para o Beleleu. Apesar do que eles precisam bater o Aga, né? Olha o Dungeons. Ah, onde estava a outra nuva que o Shusher achou? Estava no Escape? Rapaz, boa pergunta. Ele está com Myths. Ele está com Myths, é. Tem uma espada na Float Island. Então, já tem Mirror, já tem acesso ao Dark World, já tem Flipper, já tem tudo. Já dá para pegar, já. Ah, não. Precisa de Hookshot. Não, não precisa de Hookshot. Precisa só de Myths. Ice Rod para Scarlet. Eu confundi a Float Island com a Ilha de Lake Hydea. Foi mal. Ah, tá, Lake Hydea. Justo. Ah, do... Eu também, eu também... Isso aí é o meu começo. Eu também, eu viajei. Viajei, viajei. E já temos gente em Desert, hein? Eu não vi que tinha na coxa. Eu tinha visto uma chave ali. Uma chave? É, tá Boots Locked aí, provavelmente. É, tá Boots Locked. People Leave. Eu não vi o Medalhão de Meyer, mas anotaram no Tracker Bombos. Bombos? Certo, Scarlet vai fazer a frente do Escape. E aí, Tso? E aí, Tso? Para onde vamos? Deu, foi... Beleza, vai pegar o C-Kid dele aí. Vai pegar a Moon Pearl? Olha só... Olha só, Maria! Cara, cadê essa Myths, bicho? Meu, e nenhum dos dois... Nenhum dos dois foi pro lado de Paradox Cave. Não é possível. O Tso? O Tso foi essa. Ah, ele tem a luva já. Tá, beleza. É, mas ele tem luva e não tem flippers? Como assim? Estava um do lado do outro. Fez metade da caverna? Eu acho que estão... Estão ainda conferindo, marcando. Ah, tá, beleza. É muito rápido. É muito... São muitas cabeças. Se foi isso, se foi isso. Beleza. Vamos ver se a Myths estava indo no back de Escape. Vamos ver. Só se estiver aí na Zeldinha. Vamos ver. Ah, se é que é assim. Não, é assim como o Arrow. Ué? Onde veio essa antiluva dos shooters? Boa pergunta. E a Hype Cave? Nada, né, velho? Será que está em Dark Cross? É, Dark Cross. O imposto mandou a bola ali. Falou que provavelmente está em Dark Cross. Ah, o Tso vai pegar então aí, ó. Porque tinha uma chave no back, né? Olha só, e Quake é um medalhão de TR. De TR. Primeiro item do jogo... Quake. E tem Somaria já, hein? Quake e tem Somaria também. Já temos Quake, já temos Somaria. Já temos Ice Rod. Rapaz. Early Turtle Rock? Será? Já vamos começar os gambles? Tipo, Early Turtle Rock para um Boa? Meu Deus, Boa em Turtle Rock. Olha o Fire Rod aí, ó. Olha aqui. Na Caverna 45. Cara, a gente está falando de Turtle Rock. Meu Deus. Falando em Turtle Rock, temos já Turtle Rock aí. Batível. Ah, é então, né, encosto. É que a chave estava lá no drop-down, né? Então, é aquela coisa, né? Se eu não estava pegando as coisas do Paradox e a Scar for fazer a frente, né? Pelo menos eles trocam as informações. Ela só pula e pega lá, né? Que nem agora. Estava pegando só a Knicks e a Flippers no Paradox. Sim. Nossa, cadê o item de game ali, bicho? É isso aí. Um escudo. Olha, eu pegaria. Um escudo. Não, 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 velho. Não pego, não. Escudo, não. Serve para nada, não ajuda em nada. Mas vai que ele tem que... Ó, cinco coração. Vai que vem uma Laser Breed já. Ô, velho. Mas das Laser Breed dá para fazer facião, mano. Também tem Cape e Burner, né? É. Se tem Cape, se tem Burner. Só não. Ali rolando uns Miths, né? Opa! É isso que eu ia falar, o Tissou ali. Tissou não, o Spuser, perdão. Tá rolando uns Miths ali. E o Tissou já deu deep em Chiefstown. Cara, eu acho que o nível de... Olha a espada aí, bicho. Já temos duas espadas aí. Já há duas. Exato. Por que tem quatro telas? Cheguei agora. Os dois da esquerda estão jogando contra os dois da direita. É um co-op. Eles estão numa call compartilhando informações. Um ajudando o outro. É... Só voltando ao que eu tava falando. Eu acho que o nível de cobertura de lugar e... Captura dos itens... Do pessoal do Triple Dino tá bem melhor, hein? É, eu acho que se pagou bem melhor a rota inicial que eles fizeram, né? Sim. Nossa, meu. Querendo ou não, a gente viu que, tipo... Por mais que... A Flute foi o... O Tchan, né? Tipo, já acelera a movimentação. E aí, tipo... Vimos a Sky e o Tissou depois. A Flute tá aqui, ambos correndo lá pra pegar a Flute. É porque ele sabe, né? Da importância de poder se deslocar rapidamente e tudo mais. Exato. É, o Scarlet vai encontrar o Somari ali. E olha só que sacada do Shul, você viu? Eu tava no Dark World ali em Thieves. Uhum. Deixa... Tá com o Error. Vai lá entregar o Purple Chest. Flute, entrega o Purple Chest. Enquanto isso, o Yoshi já tá de pano high, sim. Caraca, esse... Nossa... Cara, são 20 minutos de Seed. A gente já tem... Era batível. Ice batível. Turtle Rock batível. Ah, Skull Woods. Nossa Senhora, Skull Woods batível. Tissão batível. Caraca. Meu amigo. Nunca vi um troço tão rápido. Eu ia falar, quase cada um numa dungeon agora, mas o user vai entrar em Team Stall, o Scar viu que ele tá blocado. Mas o Scar vai ter a informação da zona do Somari ali no... Jetsy, já mandaram no chat, véi. Agora ferrou, né? Olha... Já mandaram no chat, agora lascou de vez, véi. Meu Deus, tem alguém correndo dos patos ali. Aê. Nossa, vem cá no primeiro check. Temos ainda, em quem é o Dramombus. A Redmail tá ali. E te festal. Segurança pra galera dos poucos hearts, né? É, isso aí tá nós que somos ruim. Nossa. Às vezes eu sinto que parece que quando eu pego a Redmail eu tomo mais dano quando eu tô de blu, Cezinho. Eu também. Eu não sei porquê. Coisa, né? Que coisa. Bom, checkerboard já tem o Somari. Provavelmente, provavelmente a Scarlet vai pegar? Não, não vai pegar. Ela não vai pegar porque... Não vai pra Trotor Rock porque falta Far e Rod. Eu acho que ela vai botar a parte Sul agora ali. É, eu acho que o Tso vai encontrar a Far e Rod primeiro que ela. Aí, ó. A bota aí, velho. Nossa, bota em TT. Bota já abre Desert também, viu, Socket? Já dá pra bater Desert. Estamos na... Rockshot, bom. Rockshot, bom. E o Bombos, né? A briga. E... E... Bombos, é. Rockshot, bom e Bombos. Estamos a três itens aí com 20 minutos seed. Exatamente. A... A magia do... 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 Do co-op, né? É. E o Tso batendo Blind de Hammer. Claro, né? Considerando... O... O fato, né? Que... Eles vão bater o Ganon de Master, né? Ah, justo. Uma... Uma... Já tem a... Com a velocidade... Com a velocidade que tá indo isso daí, velho. Vou bater o Ganon de Hammer, se pudesse. Olha... Não duvidaria, né? É... E achando esse Far e Rod, temos Skull Woods batido também, tá? Só que eu não sei se a gente chegou a comentar. Mas... Eu acho que sim. Falamos? Acho que sim. Ah, então... É isso mesmo. É. É. Bom, Scarlet já vai encontrar o seu Far e Rod. O Tso vai sair, buscar o Far e Rod. Provavelmente um vai ficar no sul. Né? Um vai fazer Skull Woods, Steve's Town e Ice. E o outro vai pra Tether Rock, né? Agora... Atenção na tela do Yoshi, que ele tá com dois corações e meio e tá entrando no Code. Meu Deus. No Code, Fighters Sword, tá? Nossa, não tem magia. Não tem magia, filho. Nossa, beleza. Tem um pote. Eu nem vi onde ele achou esse pote. Cara. Vai de Hammer. Vai de Hammer? Vai de Hammer. Meu Deus, Cold Star. Um abraço do Code já era, tá? Ah, não. Ele recuperou a vida. Ele tomou um pote. Ele tomou um pote ali e já foi. Um olho. Um zóio foi. Vai ter que ir no Hammer. Ou no Spin. Você vai até achar um... Um... Um blue pote aí dentro de Ice? Não sei. Cara, eu sei que ele tomou o pote e não tomou nenhum hit. Nenhum hit. Ele tomou zero hits, tá? Só o Socket. Zerado. Luta limpa, né? Caraca, bicho. E o Tso foi direto pra Graverledge. Dinheiro. Vai, três, então. É. Sério? Olha, ele pode emendar o... Catfish e amigos, né? Nessa rota aí. Então, eu acho que ele vai sair daí e vai subir ali. É, é isso mesmo. Ele vai subir e vai pro lado... Vai fazer o roubo. Beleza? Eu não sei se ele... Deixa eu ver. Não, ele não tem dinheiro. Ele não vai pro Zora. Eu acho que ele não vai pro Zora. Ele vai fazer o roubo e vai... E vai pro lado de pote ali. Dá pra entender porque ele ganhou a qualidade da SGLive ontem? É então, né? O cara... Master no... No code ali. Bugnet, Socket. O melhor é que tem no Alicto da Peste. Isso aí. Pra mim, é. Eu digo... Capturo várias fadinhas, velho. Se tiver no Freestanding e não tiver difícil de pegar, eu pego. Oh! Justíssimo. Fácil. Mas temos o Tso indo pro Catfish. Você falou de Catfish, né? Você chamou aí e o Tso foi. É, então. Porque aquele trezentão que ele assustou no graveyard de LED, completou 500. Daí... E já faz isso. É aí... Beleza. Ele já faz aí. Mete um Mirror. Faz a Waterfall Fairy. E... 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 Deu certo? Deu. Deu, deu. E vai pro Zora, né? Enquanto isso, Scarlet fazendo os marretadores de pão aí. Uma baguetinha. Le baguete. Le baguete. E vamos ver... Waterfall Fairy. Que temos hoje, tia? Vintão. E muito amor. Nada. Na Waterfall Fairy. Nada. Agora tem mais... Tso. Mais shakes. Ah, tá. Foi dar a voltinha. Certo. Temos a LED de Zora's Domain. Que tem... Outra espada! Temos três já, Socket. Temos triple espada já. E o Zora? Tem o quê, tio? Conta pra nós. Conta pra nós nada. Eu tô te pagando. Me dá, né, velho? Porque eu tô te pagando muito. Scarlet, meu Deus do céu, velho. Ela tem um coração. Vinte e quanto. Tio Zora ligando pra avisar que não tinha nada. Nada. Ele te cobrou 500 pra só te dar a informação de que não tem nada. Bem, agora tem a questão de um pouco mais de conforto real, né? Já sabemos posição de três espadas. É, conforto não é uma palavra que a Scarlet conhece, não, velho. Ela tá com um coração. A Red Pot aí... Puta vida, bicho. Olha, meu amigo, nada mais estrategicamente posicionado do que essa Red Pot aí. E olha, Cezinha, eu tô cismado mesmo que aquela Blue Pot tava em Ice, viu? E veio com uma mão na roda. Porque eu não lembro de ter visto o Yoshi passando na... Eu não lembro também, cara. É. Deve ter outra garrafa lá. É, então. Bom, temos dois in Chief's Town. Temos o Schuser fazendo o Overworld aí, indo pra... King's Tomb. E o Tso vai pegar o Firehode. Acho que o Firehode. Eu acho que o Tso vai pra Skull Woods dessa. É, o Ice Rod tá em frente... No Tio, né? No Tio lá, é. Perto do Tio. Bom. Eu acho que o Tso vai adipar o Myer, meu querido. Ele achando esse somário aí, ele vai entrar em Myer. Mas não precisa do... Precisa do Bombos. Myer é Bombos, eu tô confundindo ali embaixo. Quake é Turtle Rock, perdão. É, então. Se ele... Veja de LED... Cara... Ele pode bater Desert, já. É a quinta vez nessa semana que eu vejo um Bomb nessa LED. Onde tava? Na pirâmide LED? É! De novo! Não é possível, bicho. O que que tá acontecendo com o gerador do Alictium? É Peste? Ô, véi. Randomizou o item, porque, assim, ele não tá no lugar dele. Mas randomiza sempre no mesmo lugar, véi? Olha, não é... Ontem, se eu não me engano, tinha Bomb na LED. No meio das minhas passadas tinha Bomb na LED. Meu Deus! Eu já fui recentei muito com Bomb na LED. Como assim? Bom, Socket, temos aí todo mundo com uma dungeon, né? Batida. Ah lá, a galera foi comprar... Será que ele real foi comprar uma pote e a gente nem viu? Foi tão rápido. Pode ser, velho. É um Boro só pro Yoshi? Isso que... Só... Não, tem duas Boro, né? É verdade. É. Eu acho que ele comprou e a gente vacilou, nem viu? Vacilou. Bom, cara, a gente tem todo mundo com uma dungeon batida, certo? Porém, temos possibilidade de bater uma, duas, três... Não, três, três, quatro... Eu acho que só dá pra bater... Cinco delas. Seis. Só dá pra bater Mayer, né? Não dá pra bater Mayer e não dá pra bater Eastern e não dá pra bater Pod. Bom, não temos arco. Ah, temos um arco na pirâmide, né, já. Temos arco, temos arco. É verdade, justo. Só falta o shot pra Swamp e o Quake pra... O Quake não, o Bombos, né? O Bombos, né? Pra Mayer. O Bombos, Bombos, Bombos. É, não, não, não. É que o Bow tá recente na memória aí, ainda não entrou. É, é pegar o... É, é pegar o Hammer. Exato. É, é pegar o Hammer no Maze de Goron City e não fazer o outro lado, velho. Então, relaxa, calma. Não. É, pelo menos não precisa uma lógica de força a dois pro Goron City. Maze City. Exato. Aí vai ser roubada a Scarlet. Não. Tá lá, né, Blind também, pra Scar. É, eu sou o Lamolas. Molinha deu um molezinho ali. E ó, ó a Turtle Rock como vem ali, ó. Hum, temos alguém em Turtle Rock, hein? E Scoods. Scoods, é. Todo mundo, cada um pra um canto, hein? De verdade. Eu não vi que tinha na Lamolas, mas beleza. Eu acho que era Piece of Heart. Piece of Heart? Nada, nada, tão... Cara, eles tão de Fighter Sword e... Só que eles têm como pegar três espadas, bicho. Os bichos, vai dar de Hammer, né? Meu Deus, o Tso deu um olé no pássaro, velho. Parabéns. Aê, valeu. Boa, boa. Scarlet foi até o meio, voltou ali, fez a frente. Eu não tô entendendo. É, agora o Tso vai pra Ice, né? Vai ter informação de lá. E Scar tá pegando informação de Scoods. Certo, temos uma chave. Scarlet vai pro fundo, logicamente. E TR, hein? Vou dizer que falaram... É, vou dizer que falaram no chat aí que TR era uma boa, hein? Até agora... Piscirica nenhuma ali. E a Mófila? E aí, Mófila, ajuda nós, vai. Não dá, né, velho? Olha essa luta de Hammer, cara. Hammer fight na Mófila e, tipo, o cara perdeu um coração e meio. Parabéns, né, velho? Meu Deus, Scarlet. Isso. Mano, sobrou... Nossa, os Firehots dela deu na conta. Olha o quanto sobrou de magia. Tá no limite ali, né? É. Vai ter que matar o bichinho na espinha. Aí. E vambora. Scarlet também vai meter uma Mófila de Hammer aí, meu. Ó, esse cara esperou o Flower Master. Ó, eu espero fácil também esse Flower Master. Fácil. Pra não ter que voltar lá na PQP. Nossa, nice olé ali na espinha. Meu Deus. Sai daí de cima, borboleta maldita. Aí, tomou. Mano, dois corações. Blue Mail, o bicho dá dois corações de dano. E aí, Turtle Rock? Meu Deus. O que que o cara... Beleza, conseguiu pegar o... O Full Magic ali. Enquanto isso, Desert? Nada? Desert não tinha nada, o Tso já fez. E eu faço a pergunta. Onde está a Boing Boing, velho? Onde está a Boing Boing? Eu estou sujeito... A falar que o... Boing Boing... Poderia estar em pedestal. Em Boing Boing? Poderia. Poderia, só que precisa aparecer o... O bongos primeiro aí. Aham. Fala Boing Boing, não. Na HD. Onde estás, Boing Boing, San Diego? É, bicho. Scarlett bateu a mófila, beleza. Bateu o TT. Eu acho que agora a ideia é começar a ruxar a progressão, né, cara? Assim, cada um pode ir para uma dungeon, logicamente, porque ainda falta item, né? Mas, cara, ruxar a progressão, fazer o que tem que fazer, sabe? E aquilo, né? Tipo, o Tso está aí já no code e tem informação que não tem item. A SK está só checando. Meu Deus do céu, espalhou o code do Tso. Nossa, bicho, nossa. Mano do céu, bicho. Só que o Tso não usou aquela pote para quebrar o gelo, então ele pode usar para se curar aí, velho, porque tá os... Cuidado, mano. Mano, pelo amor de Deus, velho, não morre. E aquele momento da verdade é Laser Breed, velho. Laser Breed. O Cold Stair, velho. Laser Breed. Tem nada. Aí, coração. Cold Stair, velho. Aí. Mano, Hammer para cima. Cold Stair. Matou. Não tem nada em Tertorock. Meu Deus. Meu Deus. Não tem nada em Tertorock. Um coração para o Tso. Nada em Tertorock. Um coração para o Tso. Beleza, velho. Usa pote. Usa pote. Usa pote. Humilde, humilde. Morreu. Ufa, morreu o Zóin, velho. E olha. Nossa, bicho. Altas emoções. Certo, Scarlet vai para pod. Justo. Já temos informação de Bow, de Hammer, de tudo. Já vai bater pod. Estamos por Hookshot só, né, bicho? E o Bombos. E o Bombos. Exato. Mas quem está na frente? É meio, assim, complicado, né? Porque tem a parte cooperativa. Mas na questão de informação, o time do Triple Dino Disaster tem a informação de um bom, porque eles coletaram já, né? E isso vai doer um pouco, porque a Sky entrou na dungeon que necessita de um bom para bater, né? Sim. Vamos torcer para que o segundo gol esteja aí, né? Ah, cara, não. Sabe o que é problema? A Scarlet erra a Buda. É capaz de estar aí mesmo. Mano, tem uma sorte aí. Meu Deus, bicho. E olha o Trinex de Hammer ali, ó. É, velho. Nossa, mano. E deu o recório quase no espinho. E... Oh, Hookshot no Trinex! Meu Deus! Hookshot no Trinex. Minha Mama. Aquela hora tinha cantado bom, né? É. Nossa, mano. É um boing, boing. É, TR era play. TR era uma play. Bom... Mas é complicado, né? Tipo, TR inteira só com itens full para estar no Trinex, né? Exato, sabe? Você tem que fazer inteiro. Inteiro. Inteiro, full. Né, bicho? Ó, o Tso vai achar o bo. Nossa, o Tso vai achar o bo, eles vão trocar. A Scarlet vai embora daí e o Tso vai bater. Certeza. É, provavelmente a Scarlet vai pegar a informação, pelo menos, onde tá algumas Smokey e a BK, talvez. Eu não vi se ela levantou a BK já. Não, eu não vi também. Ela vai fazer até onde dá aí, né? E pra passar as informações pro Tso, pra ele ir direto. E... E vai pegar o bo. Provavelmente ela pega o bo, só bate. E já bate Eastern. O Tso vai pegar a Ace Rod. Ah, foi pegar o Ace Rod. Eu acho que o Tso vai pra TR. Vamos ver. Flute. É, já meteu uma Flute. Ele vai pra TR. É, o Shuslai já bateu agora... Era, né? Já aproveita aí o Mirror of Dark World. Sim. Meu Deus. Why? Desistiu? Ah, não. Ele ficou trancado. Tá, beleza. É apenas o... O Dead Rock sendo o Dead Rock. Ali no Maze. Meu Deus. Mais uma Fat Quest. É, e lembrando que estamos... Estamos... Pelo Bombos agora, né? Sim, só Bombos. Só Bombos. A Skart vai bater Eastern? Ou não? Não. Ah, ela não tem o bo. Ela não pegou o bo. Ela vai... Tso vai pra TR. Tso vai pra TR. E aí acho que a Skar vai fazer o clássico Double, né? Pega o bo, depois... Sim. Brinca pra Eastern. Já tem a informação da BK? Sim, vai pegar o bo, vai bater Pod Eastern. E... Capaz de fazer mais algumas quests aí pelo lado sul. E agora na questão de cobertura, né, Cezinha? Só falta... Swamp pra ver. Só falta Swamp. Porque esse Trinex abriu, né? Exato. Ah, a BK tava ali. A Skarlet já tinha BK. Já tem BK, então. Já tem BK? Já. A BK pode estar ali naquela paredezinha que explode. Então tá tranquilo. Certo, cara. Temos... O que temos ainda no mundo? Vamos ver. Temos os tablets, né? Que não temos book ainda. Exato. Temos esse check que o Chul tá fazendo. Exato. Temos o Spy Cave, né? Que, meu Deus. Vamos ver o que tem. Vai. Vamos, vamos, vamos. Não vamos interromper a Spy Cave. Eu vou pegar a Ava. Parabéns. Temos o Magic Bat? Sim. Swamp temos. Magic Bat. Ah, tem... Exato. Tem GT. Exato. Tem GT inteira. Então o Bombos... O Bombos, inclusive, pode estar em GT. Né? O Bombos pode estar em GT. O que seria muito ruim, na verdade. Tem uma, chama as quatro espadas. Tem outra espada em pod. Ah, naquela parte de baixo ali? É, na Harmless Highway. Tem uma espada. Olha só. Tá escra-se. Abremos todas as espadas do jogo. Full Swords. É, é. Olha só. Quase, o governo ali. Meu Deus. Vamos ver. É agora. E? Tá, momentos de tensão. Tá lá, velho. O Dragon Force tá lá. Beleza. Ele vai pegar a espada. Ah, não. Ele pode ir por aí agora. Beleza. Eu acho que é mais rápido essa espada aí da Floating agora. É, pra ele é. E ele vai encontrar uma em pod também. Então, tá tranquilo, sabe? Ele vai encontrar as três espadas já e GG. E a Scarlet... Ela pegou a espada de pod. Pegou, né? Eu acho que a Master dela foi a de pod. A Master é a de pod, né? Ela tava de fighter, é verdade. Eu não lembrava se ela tava de fighter Eu tenho o de Master já e não pegou. Mas beleza, beleza. A pessoa vai ficar muito puto. Não vai nada. Ele não vai precisar voltar na outra espada. É, temos uma Play de TR. Cara... Tá certo. Tem aquela coisa. Tem que bater. De qualquer forma, né? E aí, vai pegar a informação que todo mundo gosta, né? Olha, tem um hookshot aqui no Trinx. É. Assim, vamos ser bem realistas. A situação pra eles não tá fácil. Eles voltarem a esse jogo. A única situação... A única coisa que melhoraria pra eles é se bombos tá no lugar canalha e eles apostarem lá primeiro do que a outra equipe. Não vou mentir pra você. Tá feio o negócio. Ixi, o Tso errou o caminho ali, bro. Ah, não. Ele não errou, não. Tá certo. Ele não tem hookshot. É, você tem que fazer o... Tem que fazer isso aí, é. O caminho ao contrário pra aproveitar o tempo do... Sim, sim. A plataforma. É, e o Tso, na verdade, ele errou indo por cima. Ele tinha que ter ido por baixo. Nice. Porque se o bombos estiver no caminho, já ir lascou de vez, cara. Vamos ver o Helma. Double Helma, né? Double Helma. E... E... Mapa, beleza. Exato. É aquilo. Tem esse ponto de ruxar os cristais, então, também. Já. E tá com... E pro GT, né? O GT. O que que temos de cristais? Eu não consigo ver nesse track. Deixa eu chegar perto aqui. Pera aí. Olha, o que não é cristal é Eastern, Meyer e... Eastern, Meyer e... Swamp. School Woods. School Woods. Eastern, Meyer e School Woods. Tá, beleza. Então... Temos ali... Lamolas, é isso? Isso, Desert. Desert já dá pra bater. Swamp já dá pra bater. Ice já dá pra bater. E TR também. É, dá pra abrir e já é GT. Ah. Dá pra abrir e já é GT. Eu acho que ela isolou o... O... O BK chest, encosto. Por causa que ela... O... O BK chest tava do... Do lado... Atrás de Boal. Aí o Swamp pegou a informação de Boal. Ela foi pra lá. Beleza. Ela foi conferir... A informação. Não, encostar. Ela não isolou o Harmless. Ela tem a Master Sword, queridão. Ela tá de Master. E aí, lava a chest. Beleza, temos uma chave. Eastern, a gente já sabe que... Tá Slipper até o Armos. Sim. Eu não lembro se o terceiro item tá no Armos. Eu só não lembro onde tá a BK, na real. Ah, deve tá do lado direito aí. Beleza. É, cara. Eu não contei os itens de Eastern. Eu não sei se apareceram três itens. Bom, apareceu um ali agora. Acho que é o primeiro Deep de Eastern da dupla ali da esquerda. Porque o cara tá abrindo todo o chest. Sim, sim. E... E aí também o... É a primeira vez que eles tão fazendo a região de Zora, né? Então esse timing que rolou da parte do Pessoa, né? Ah, é verdade, cara. É verdade, é verdade, é verdade. Eles têm... O Tso e a Scarlett já mapearam essa parte, né? Então é aquela coisa, tipo... Querendo ou não, é uma batalha de execução. E tem também o fator de... Onde está o item, né? É, onde está o óleo, né, velho? Onde está o óleo? Mas aí é aquela jogada que, tipo... O Schultzer ter ido mais cedo pra TR, pegado agora o hookshot, vai fazer ele entrar em Swamp na frente, né? Sim, porque ele já vai agora pra Swamp, né? Ali onde ele está. E querendo ou não, Swamp são seis itens. É muita coisa, cara. Exato. E aí é a informação aqui final, né? Porque... Overworld, eu acho que já tem tudo. Tirando as... Tirando os tablets. As quests que sobram, né? E tablets. É, tem os tablets que a gente não tem o book. Então, ok. E aí só sobra TR, né? O TR, né? Só sobra GT. Né? Gannos Tower. E provavelmente esse bombos vai estar lá em Gannos Tower, cara. A chance é muito. É muito de quest. Nossa, pensa, velho. Pensa, vem um mushroom em Gannos Tower. Meu Deus, bicho. Mushroom book, né? Que falta aí. Nossa, se vier um mushroom, beleza. Abre um check, beleza. Você vai lá, tá lá. Agora se abrir, se vier o book, bicho. Nossa, pensa no rolê que tu vai ter que dar. Pensa num rolê, velho. É, Turtle Rock tem compass na Sledger Bridge. Vamos conferir agora. Um coração. Um arte. Meu Deus. Sua. Beleza. Ah, tem a chave necessária. Tem a chave ali. Tá. E um coração. Beleza. E um coração. Tem powder? Mas o powder tá fazendo já ali, ó. Ih, ali. Agora é a hora, hein? Ih, bombos. Pronto. Temos o mapeamento de todas as garrafas do jogo também. Já sabemos, então, todas. Né? A última tá na Spike Cave lá. Se tivesse Zora Eggs no Link to the Past, já estaria mais fácil, né? Opa. Muito. Quatro garrafas é ok. E temos Swamp, hein? Swamp tá rolando aí. Tá rolando. Vamos ficar de olho. Até o momento, nada. Vamos ver um baú. Uma hoop. 20 hoops. O Tissou está destruindo o Trarynx ali agora. Já temos? Já temos? Opa. Não temos. Não vamos ter Left Side Swamp, hein? Cara, que delícias. Mano. É que o Tissou e a Scarlet não vão fazer Left Side Swamp também, né, velho? É... É triste isso. É triste. Aquilo é... Eu não sei. Coração. Coração. Eu vi ali já o terceiro item de Swamp. Então, mas é o terceiro aí, né? É... Pra chegar aí, você já tem que ter esquipado o Left Side, então... Map... Já... Ó, nada, tá vendo? Tem o quê? Só o Argus agora. Já botou... Cara... O Argus também. Mano, o problema é que o Tissou e a Scarlet não vão fazer Left Side também, mano. E se tiver em Left Side, meu amigo. E a Scarlet não vai ter... Os dois times vão demorar séculos pra chegar lá, Socket. Ó, a fight. Ó, a fight do Argus, ó. Boa. Nice, cara. Nice. Muito boa. Muito boa. Pum, pum. Ah, ele errou. Ele virou, velho. Putz. É, Birdo. Deu uma... Uma catarrada ali, né? É. Deve voltar, ó. Tinha um item no Argus. Ele já pegou o quê? Quatro? Tem mais dois. Tem dois. Então tem dois itens Left Side. Tem dois itens. Aí provavelmente pode... A BK pode... Tá dentro do BK Chast? Pode, né? Pode, pode. Porque não é... Não é... All Locations Reach Ball. É 100% inventário. É... É diferente do Ocarina. Então... Esquiparam? Esquiparam. Ele vai voltar, vai voltar, vai voltar. Ele falou, vai voltar um caramba. Tem acesso à Red Bomb. Já, já temos Red Bomb também. É. Dois cheques aí na boca. Faremos a Fada Gorda. Ai. Esquipou. Esquipou. E... Assim... O problema é... A Scarlet e o Tso também vão esquipar. Porque eu conheço eles. Acho que todo mundo esquipa. Eu sou o único trouxa que faz Left Side Swamp. Mas o dia que tiver lá, meu querido... Vocês estão ferrados. É... Eu faço também. É isso aí. O dia que tiver um negócio lá de Socket... Nós estamos gigantes, Socket. Ah... Beleza. Explodiu a paredes. E aí, Fada? A Silver? Vanilla! Silver Vanilla! Olha, agradecer aí a rede do Derek, o Socket. Opa! E aí, Derek? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui. Bem-vindos, galera. Com olhos pra todos os lados, né? Sim, muitas telas. Muitas telas. Gente, os dois boas na pirâmide. Os nossos dois boas na pirâmide. Rapaz. É, Catfish. Ai, 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 véi. E eu não vi ninguém checando... Bumper Cave. Eu não sei o que tem Bumper Cave. Não lembro de ter visto. Bumper? Ah, eu vi o... Eu acho que o Chus fazendo um visual era um headhub. Era um headhub? Tá, beleza. Perguntaram se é melhor de três, Cezinha. Não, não é melhor de três. É. Single match vai marcar. Mais informações aí. Tem um comando no chat. No título da live tem um comando sobre maiores informações sobre a liga de A Link to the Past. Ela é dividida por semanas e cada semana é uma setting diferente, um modo diferente que se joga. Estamos na semana 1, que é o modo copy. Então, são os dois da esquerda contra os dois da direita. Então, eles estão compartilhando informações entre eles pra terminar o mais rápido possível. Invligue. É isso aí. Só que o bot cagou pra nós, Socket. Até coloquei um i ali pra ver se ia, mas não. Não. O bot não está funcionando, gente. Mas eu expliquei mais ou menos. Vamos. É. Só foi pra Swamp, Socket. E aí, meu amigo? Teremos Left Side? Tomara. Tomara. Teremos Left Side com bombos. No Left Side. Ó. Olha. Olha, se não for no bombos... Sendo o item ali, o book ou mesmo, sei lá, o Mush, dá uma vantagemzinha a mais, porque eu vejo, tipo, o Swamp checando, sabe? Já tá acabando o mundo. Já tá acabando o mundo. Já tá acabando o mundo. É, o mundo não tá muito grande mais, sabe? Bom, pelo menos pra nós, né? É, só você começar a abrir umas rachaduras aí nas paredes, nas montanhas, né? E aí vira Link Between Worlds. Sim. Aí... Já viu o que acontece nessa exigência? Pelo amor. Nem fala, bicho. Nem fala. Deixa sair quieto. Bom, estamos na sala central. O momento é agora. O Tissou vai pra baixo. Ok. Beleza. Esse é o normal. Todo mundo vai pra baixo. Eu quero ver depois que ele sair desse pra baixo. Que aí é... É o que pega. Aqueles momentos... Praise for Left Side Swamp. Não, os caras... Eles têm que lembrar que é co-op. É um co-op, gente. Não tem essa. Vou esquipar Left Side Swamp. É co-op. É, ó o Yoshi lá indo pra Swamp pra fazer... Ah. Ó, o Yoshi... Ó, então. O Yoshi entrou em Swamp. Provavelmente ele vai bater. Ele vai bater Swamp e vai fazer o Left Side. Porque o outro falou, olha. Sobrou X itens lá. Faz. Entendeu? Provavelmente o Tissou e a Scarlett vão fazer a mesma coisa. Um não vai fazer e o outro vai fazer. Entendeu? Aí agora tem que rezar pra não ter nada. Exato. Eita, onde o Traynick se sacaneando a Scarlett? Mano, a Scarlett... Nossa. Pronto. Rapaz, os caras tem que tomar cuidado. Aí, beleza. Não, foi safe. Foi safe. É, tem que tomar cuidado por causa da magia. A magia tá no final. E uma... E cara, o Yoshi não foi... Meu amigo. Será que o Yoshi, por causa da maior densidade de Dungeons Batidas, vai fazer o corre de GT por questão de densidade? Sei lá, bicho. Não tô entendendo mais nada. Porque, ó. Pra ele falta só... Era. Porque daí ele vai dar Mirror e... Entre GT. Cara, é. O Tissou tem que voltar. O Tissou tem que voltar pra esse Left Side aí, bicho. O Tissou, beleza. Bateu o coração. Nice, beleza. Ei, contei os itens. Ei, tem item Left Side. Ei, vou voltar. Por favor, Tissou. Por favor, Tissou. É um co-op, Tissou. Vocês estão com uma hora de CID agora, Tissou. Volta. Volta. Vem viver outra vez ao meu lado. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Já era, velho. Mano, vai tá lá, velho. Vai tá sapoto, você leva de Sideswamp. Todo mundo, né? E cá, Paulo. Avisar se eu tô... Só escuta o que eu tô falando, mano. Vai tá lá. Agora é a hora da verdade. Yoshi vai voltar. Ou não. É a hora da verdade. Porque ele tá com a Paul de Dungeons maior batida, né? E se for naquela linha do pensamento, eu vou pro lugar da densidade, tá indo pra Jeter nesse momento. Exato. E agora? E sai correndo. Nossa. Por que as pessoas não fazem? Meu Deus, bicho. Tem dois itens lá. Dois. Dois. Não é que há. Vou deixar um item só. Não. Tem dois lá. E vocês estão por um item. E aquele... Ah, não. Beleza. Vou fazer Red Bomb e pegar Silver. Por quê? Silver, né? Ainda mais tem... Vitreos, né? Exato. É matemática, mas eu faria. Mas, cara, é matemática. Você vai perder tempo em outros lugares procurando um negócio que você já podia ter feito e tava ali. Rapaz, esse cara tentou abrir a porta ali sem a R-smoke. Chave sem chave. Parabéns. Esqueceu de pegar. É, ela sabia o que tinha no chest, mas ela nem foi. Nem pegou a chave. Então, Pete, o problema não é que tá jogando sozinho. É com op, velho. É com op. Se estivesse jogando no individual sozinho, beleza, cara. Eu até entendi. Esquipar. Falava, beleza, velho. Sabe? É ok. Mas, cara, é co-op, mano. Sabe? Um faz e o outro não. E o Tso tá em H-Tower. Tem o H1, né? Também. Então, o Tso já tá adiantando isso. Mas... Aí fica aquela coisa, né? Ah, vamos ver DDM agora? É isso mesmo, Socket? Não vimos Super Bunny? Até agora? Até o exato momento? Não vimos Super Bunny? Não, o Tso fez Super Bunny. Ah, o Tso fez, né? Super Bunny. É verdade. Fez. E o Yoshi também, ali já tá os balas abertos. Naquela hora de Theta Rook. Eu não tinha visto nada de Super Bunny, né? É, na verdade. Na Play Do Tso, eu não tô entendendo por que ele tá em H-Tower, velho. Não, eu juro que eu não tô entendendo por que ele tá batendo H-Tower agora. E ele podia bater depois do que ele bater GT. Simples. Nossa, o Cold Star da Scarlet foi muito bom. Foi lindo, né? Se você tá pensando em alguma coisa, Cezinha, porque é legal, né? Haga nessas settings aí, você deixa tudo por último, né? Você bate ali e... É mesmo pós-GT, se quiser, né? Exato, pós-GT. Você tem que bater H pós-GT. Como agora? O que tem no Lumberjack? O que tem no Lumberjack? Não vi. Nossa, foi rápido demais no comecinho. Eu também não reparei. Exato. Tinha algo assim. Pode ser que tenha alguma coisa que a gente não viu, né, Socket? Então, aí se tiver alguma coisa, ok. Aí, exato. Aí faz sentido. Será que é o mancho da vida? Ah, não sei, bicho. Aí é um Wii que ganha mundo de sombra. Se for um item meio suso, beleza, sabe? Não lembro do Lumberjack, não, bicho. Scarlet vai para a Swamp? Será que Scarlet fará? Bom, o Tso já deu uma cobrida aí boa em boa parte dos cheques, boa parte das coisas. Se eles forem espertos... E agora temos uma... Pode falar, pode falar. Uma GT, né? Ó, GT, é. Primeiro, né? Primeiro a de pá GT. Que, por sinal, tem item para um cacete, né, Socket? Exato. 22 cheques, uma Big Key, um mapa, um passo. Ou seja, 18, 18 itens. Ó, Boron não vai ter. Não, é, Boron com certeza não, né? A não ser que o jogo tenha quebrado. Será que o Tso vira para a Scarlet e fala... Scarlet, faz Left Side Swamp porque o mundo está pequeno agora. Já fiz mais coisa e não tem nada. Beleza, batemos H1. Verdade, 4 esmolos. E aí, batemos H1, Tso. É Lumberjack mesmo, não é? Para onde você vai, véi? Não estou entendendo. Pode? Ah, eu não tenho... Pode nem Eastern. É, ele não bateu pode Eastern. E vamos ver. Temos Tower ali, não vi os dois primeiros cheques. Provavelmente nada. Olha, eu gostei do Olé nas Múmias ali, hein, você viu? Eu vi. Então... Se eu tento fazer isso... Ó, Half Magic. Half Magic. Se eu tento fazer isso, o que fizeram ali nas Múmias, eu já tomo um triplo de dano. Você viu, né, mano? O cara conseguiu dar um Olé, passou no meio das duas Múmias, bicho. Mano, e a Scarlet vai bater Swamp e não vai fazer a Left Side também, véi. Meu amigo. Cara, eu juro que se tiver em Left Side Swamp, eu nunca mais narro nada deles, véi. Para eles largar a mão de ser besta, véi. Ai, ai. Caramba. Para largar a mão de ser besta, bicho. Olha. Já está ali. Faz o bagulho, véi. Vocês estão em dois. Vai ter aquela... Então, Aline, eu só tomei assim por causa de GT, por enquanto. Só tomei assim por causa de GT. Mas... Left Side Swamp está... Giga na minha cabeça que está lá, véi. Mas giga. Estamos... O único lugar que tem check novo é em GT. Então vamos ficar de zoio ali. Por enquanto, nada. Dá um subindinho aí, pá. Beleza. Scarlet no Argus. O Tso em pod. O nosso querido Shuzane Desert. Cada um é uma dungeon, né? 50 rupes. Vamos lá. Mas nem a BK apareceu ainda, só que o TNG tem. Nem a BK apareceu ainda. Não tem BK. Já... Já... Tiraram, né? Já confia. Vamos lá. Ah. Quatro check aí, Socket. E agora? Vai aparecer a BK. Quer ver? Um mushroom! Falei que aparecia a BK. BK. Beleza. Temos BK e temos um mushroom, Socket. Vai ter nada nesse mushroom. Vai ter nada porque está em Left Side Swamp essa merda. Sabe o que vai ter em Munch? Peter. Vai ter... Nossa! Pensa. Pensa. Vai lá, Yoshi. Sai daí para eu checar a Munch. Você não precisa bater o resto do GT. Não, deixa ele aí. Deixa ele aí. Deixa ele bater aí, velho. Deixa ele fazer tudo. Vê isso? Abre o Big Shast. Abre isso. Boa. Ele vai fazer tudo, velho. Não vai ter nada aí. Ele vai sair e fazer o mushroom e não vai ter nada também. Está em Left Side, Sabir Oscar. Confia. Olha lá. Coração. Só vamos, velho. Só vamos. Só vamos. E ninguém foi para Left Side Swamp. Eu não estou vendo nenhuma aguinha na tela, velho. Ninguém está no lugar aquático. Errou. Agora, eu acho que esse ponto de Left, eu acho que, eu acho que, anota aí, o porquê não fazer de Left Side Swamp. Ah, acabou, velho. Está em GT. Por quê? Já que é Pendant e você tem que bater tudo, então vai subir GT. Se não tiver em GT, vai estar naquele lugar. Então, mano, mas o rolê que você tem que dar para chegar em Swamp. O rolê que você tem que dar. Fora as transições de Mirror e etc. E até você entrar em Swamp e ir para o lado esquerdo. Entendeu? Sim, concordo. Esse que é o chan da coisa. E tudo já estava ali. É que acho que eles vão falar, fica por causa da, como posso falar, da disposição dos Pendant em relação aos cristais. Já que dava para pegar todos os cristais antes do Pendant. Então, já limpa o GT nessa situação. Que nem agora, beleza. Eu jogo um molde lá dentro. Godmire da vida e fazer todo o resto das Dungeons. Godmire. Bom, falta só Mayer para o Yoshi. Falta só Mayer. Bom, para os dois falta só Mayer. Para o Tso e para Scarlet falta Mayer. Nossa, o Tso tem que bater Skull Woods ainda, bicho. É, então ele está pegando... Pegando... Pegando as dicas aí, pichinho. Os caras já estão querendo esquipar a left side Swamp. Esquipa aí mesmo, esquipa. Esquipa aí. Mas eu acho que essa decisão é a convergência da disposição de Mayer ser Pendant, saca? Exatamente. Se Mayer não fosse Pendant, não teria o skip de Swamp. É, porque Mayer abriria a GT, né? A GT estaria fechada. É. Então é bem... Eu acho que é bem essa estratégia, viu, Cezinha? Tipo... Se falta um item, o item é Pendant, ruxa a GT. Ruxa a GT e só vai, né? Porque depois você não sobe mais montanha. Assim, na melhor das hipóteses. Hum. Bom, Scarlet está indo GT, o Tso? Está indo GT. Não, Pitch, Pitch. Esquece a quantidade de itens. Quanto tempo é para ir para a GT e quanto tempo você leva para voltar para a Swamp? Se estiver lá. Esquece a quantidade de itens. Você já está em Swamp. Você está lá dentro. Certo? Você está na sala do Big Chest. Quanto tempo você vai levar para fazer Left Side e quanto tempo você vai levar para subir GT, fazer tudo, descobrir que não está e voltar. E não era, tipo, faltando três itens. É um item. Então, se estiver ali, acabou. Exato. Se estiver ali, é go mode. Você sobe a montanha uma vez só, bate GT, bate o H2, bate o Gannon e acabou. Entendeu? Entendeu? É, é agora, velho. Agora, Scarlett GT e o Tso? Vai GT também? Vai cada um fazer para um lado? Mas Left Side Swamp ninguém vai. É, já era. Agora também, voltar lá para Left Side, aí também não, né? Também não. Agora a gente sabe que não... Não precisa. Não, Iota. Você já está aí, né, mano? Aí você não vai voltar mesmo, né, bicho? Certo. O negócio era fazer como estava lá dentro. É aquela questão, né? Agora Scar vai para... Para a direita. Para a direita. Ele só vai para a esquerda, um vai achar bombos primeiro, o outro vai achar BK. Mirror de um lado. É, bombos e BK estão do mesmo lado. Estão tudo na esquerda. Um está, a chave está na parede explosiva lá e o bombos está no Armos. Armos e Nice. Armos e Nice. On Nice. Famoso... Está tomando um sorvetinho. Sim. Como consegue essa skin diferente do Link? O Randomizer, ele tem algumas modificações que você consegue trocar a skin do Sprite do Link. Então, só jogar no Google a Lttp Randomizer e você vai achar o site do Randomizer e você pode gerar a sua própria seed. Ou então... Ou então... Espera aí, deixa eu ver um bagulho aqui. Espera aí. Ah, cadê? Aqui? Não. Aqui. 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 Ali. Estou olhando uns troços aqui. Espera aí. Ah. Vai. É, Pete, eu só não botei o Skull. Vai. Está sumindo o GT, exatamente. E aí vai fazer... Vai ter que... É que escuta bem, vai lá. Vai lá, vai lá no fim e bate. Tem informação que não tem, tem nenhum. Ou então, se você ainda tiver dúvidas e quiser saber mais informações sobre Randomizer, eu mandei aí o link da Randomizer Brasil, que é um... Um servidor no Discord, da comunidade brasileira de Randomizer. Não sei se o link sai, ou se sai só estrelinhas, porque eu não tenho permissão pra mandar link. Mas eu mandei. Ele saiu. Então, é só você entrar lá, que dá pra você se informar bastante sobre Randomizer e tudo mais. E aí, você consegue trocar a skin do link, que nem eu falei pra você. Mas aí é um Randomizer, né? É diferente. Não é o jogo original. Os itens estão todos embaralhados. As premiações das dungeons também, né? Sim. Por aí. E eu, até o momento, ainda não entendi aquela Agatower do Tzu, mas ok. Ah, tem Exclamação Randomizer aqui? Ó, não sabia. Valeu, encosto. É. O Tzu vai achar aí o Bombus. Eita. Pá. Pá. Bombus. Tá lá. É isso que eu vou pegar o BK, né? Então... É. Agora é só esperar acabar, né, velho? Porque... Infelizmente, a vaca de Scarlett Tzu já deitou. Mas, assim, só olhando na questão de gameplay, a questão de execução, dos dois caras que estão do lado esquerdo ali, né, Socket? Nossa. É... Dá pra ver que eles são bem bons no jogo, assim. Eles são... Aparentemente, eles são bem um nível acima dos dois aí, né? É. É só... Só comparar as lutas do Cold e da Mottula, né? Tipo... Sim, sim. Lutas limpas, eu ia falar quase sem dano, né? Mas, no outro lado, um espinhozinho ali, a gente até releva. Ah, só de não morrer, né, cara? Eu já... Exato. É aquilo. O que é importante é matar. Não importa a forma. Matar é sair vivo, né? É, sair vivo. Sair vivo. No meu caso, é só sair vivo, velho. Sair vivo tá bom, velho. Eu vou... Mas... Eu acho que o que pecou um pouquinho, real mesmo, foi aquela flute ali do Sarrado ali. No início, né? Ganhou um... Vai, eu vou colocar uns... Três minutinhos aí de movimentação na frente do time do Triple D, né? Ah, por aí. Porque o cara foi direto lá, né? Aí já... Direto ele deu o Seven Quit, já foi ativar a flute. E ele fez todo o South Shore com a flute, né? Exato. Então... E mesmo que o parceiro dele não foi instativar a flute, ele encaixou a rota pra entrar na Dark World com as informações. E aí, quando ele tava em Village Outcast, né? Sim. Ele já, pum, flute ativou o Mirror e... Tá lá, já tá ativado aí. Vamos lá. Seguiu o roteamento. Né? Acabou... Acabou encaixando pros dois muito bem, assim, né? Pra um, acabou ficando um pouquinho quebrado pro primeiro, né? Que foi lá pegar e teve que voltar e tudo mais. Mas, pro segundo, já encaixou muito bem. Aí o outro foi explorar outras coisas, então... Ajudou bastante essa flute. É, e o bot tá... Ele tá meio intermitente. Às vezes ele funciona, às vezes não. Ele tem vida própria, pra falar a verdade. Eu acho que o Aga prendeu o bot hoje. Só que... Aí, numa outra cela que a gente nunca teve acesso. É. Ele tá indisponível. Exatamente. E ali, ó. Mayer piscou. Nem vi se ele já tá na God House. Se era BK ali naquele excesso da porta. Também nem vi. Aparentemente era. Ele já tá indo pro fundo. É. E, né? Só pra fechar com chave mesmo. Godmire, né? Nossa. Era o que precisava. Mas, ó. Ô, Vinícius. Você queria os nossos endereços? Estamos aí, ó. Eu e o Socket. Eu e o Socket. E... Só... Salientar, né? A BELUS ROVER... No mundo... E GT? E GT. Ó. Não ganhamos, mas perdemos com estilo, né? Exato. Lembrando que só fez a Hulkshot Game inteira no no-hover, né? Nossa, bicho. Verdade. Tinha esquecido essa parte. Nossa, Blue Ball. Meu Deus, bicho. Explodiu tudo ali. Ai. Volta, Blue Ball. Nossa. Olha só. Filhinha de águia. Nunca vi isso. Enfileirados. Nunca tinha visto também. Nunca vi acontecer enfileiradinhozinho. Tão dançando uma cucaracha. Uma coisa assim. Ali agora... Opa, Yoshi. Scarlet miúda. Bateu. Pô, velho. E VAR de novo ali. Ela deu no meio do Moldorm. Esses Moldorm da Scarlet aí tá meio sus, hein? Nossa. Que louco. Cortou tudo, só que eu não entendi. O que era que tinha no Vitor's? O Buki. O Buki tava no Vitor's. Ah. É, velho. E a pergunta fica... Aonde está o Iter? Onde está Iter, Medellion? Pô, pergunta. Ele tá lá no left side, né? Coitado. Tá, né? Eu teria achado Iter, tablet. Iter, Medellion. Não temos Ganon na tela de cima já. Abriu tudo, né? Ah, agora abriu. Ó, de novo enfileirado ali. Você viu? Eu vi. De novo eles enfileiraram. Ouve aí. Tá, pateado os games aí. Tá, tá, pateado... Tá, pateado... Susta, susta. Sim, Derek, é copy. É o copy. Copy. É, tem questão do tempo que ambos os runners acabam, né? É, na verdade o que conta no final é a média do tempo dos dois. Isso. Né? Então soma os dois tempos e tira a média. Então o tempo final deles pra ver quem ganhou é a média. Pelo menos foi o que eu vi o Tso e a Scarlet comentando outro dia. Caraca, olha esse quadro por hit do... Quadro por foi triple ali? Triple, acho, do... Foi triple, foi triple. Foi bem bom mesmo. GG para o Yoshi aí, vai terminar assim que cruzar a ponte. GG. Isso aí, um 2056 no cronômetro dele, né? Tempo oficial do Yoshi aí, um 2057, beleza? É isso mesmo. Nice. É, ô Gambiarra, o bot tá meio offline. Ele foi no banheiro e não voltou. Foi comprar cigarro e não voltou. Isso aí, GG para o Yoshi. Temos o Schuser batendo o Maior. Maior, só que ele tem que subir ainda a Gatower já? GT. Ah, ele tem que fazer a Gatower, é verdade. Tem que fazer a Gatower. Não, ele vai subir GT, né? Vai subir GT, bater GT. E depois ele vai pra Gatower. Tem o GT aqui logo, né? Escarpet batendo o seu H1. Estou pegando o seu Green Pendant em Misermeyer. Vai lá ver o que tem no Sars lá. O que que tem no Sars? Zither, né? Olha, ficou Mushy, ficou os tablets. Não, o Mushy tá em GT. Ah, ficou Sheká, né? Você tá falando. É, e Left Side. Ah, e Maior também, né? Porque Godmaior, né? Tem dois itens em Misermeyer. Ah, é verdade, né? E Miser a gente não viu nada. Vimos só a Big Key e já era, né? Não tinha mais nada. Exato. É, cara. A gente deu um clear bastante bom aí do jogo, hein? Vimos bastante coisa. A parte mágica do co-op é essa, né? É, posso fazer uma pergunta, Socket? Claro. O que que o Otisou tá fazendo? O Otisou tá pegando a Tempered. Ah, a outra espada. Verdade, bicho. Cara, ele tem silver. Mas fazer o inicial de Master sabendo que tem uma Tempered, né? Não sei o que é mais rápido, não. Sério, não sei. É que ele tem uma disco com o Woods. Então, ele tem a Tempered ali na Mottula, talvez... Não, não. O Otisou entende mais do jogo do que eu, mas... Ele deve tá certo em algum ponto, mas não sei, cara. Não sei o que é mais rápido, de verdade. É que eu acho que é mais rápido pra trigar também, né? Do que ficar segurando os spin-attaque pra acertar alguém, não. Ah, tá. É. Qual foi? O Fromps? Então, TP, tinha uma Flute no Sarras. E os cara insta pegaram essa Flute. Então, eles fizeram basicamente tudo de Flute. Uns 3 minutos. E os cara fizeram... É. Fizeram South Shore todinha andando, e etc, e etc. Isso acabou punindo eles bastante. E aí, GG's pelo Shoeser, com 1,24. Arredondando, botando média de... De 1,24, 1,24. É, temos... 2 aí. 12. Esquebradinho. 120, 144 minutos. Dividir por 2. Dá... 14,7... 72. 72 minutos. De 1 hora e... E 12. O tempo deles. A média, né? Hum... 1,22, 44. É... Você pegou os segundos. Eu não usei os segundos. Fiz uma conta bem por cima aqui, na real. Bem porca. É, foi bem por cima mesmo. É. Bom, o cara me manda... 1 hora, 22 minutos, 44 segundos, 24 centésimos, vírgula 5. E o apelido dele é Engenheiro Landulfo. Por que será que ele é engenheiro, né? Calculador sempre as mãos. Você viu, né? Tá explicado. Porque o cara é engenheiro, né? Exato. Meu Deus. Tzô no Genon. Beleza. Esse é o Genon padrão dele. Tá lá. Só não pode morrer nem cair, Tzô. Né? Quatro corações. Cinco corações, Tzô. Pelo amor do Santo Cristo. Pelo amor de Deus, Tzô. Não vai morrer no Genon. A pior parte já passou também, né, mano? Ai, ai, ai. Flechinha. Deu. Beleza, beleza. Nice. Nice Torch Glitch. Nice. Double. Nossa, mano. Nossa, o Tzô tá destruindo o Genon. Nossa. De desastre, Tzô, bicho. Caraca. Luta do Genon foi fantárdica. Fantárdica. Bom, eles têm dez minutos de delay, né? Então, isso aí já acabou há dez minutos atrás. E eles vão dar entrevista lá na gringa primeiro. E provavelmente eles vêm falar aqui, Tzô, o que será? Eu imagino que sem. Opa. Olha lá. Olha o Tzô aí, velho GG, mano. Jesus. Cara, eu acho, e o só que te acho também, que o que puniu vocês foi a Flute. Só isso. Na verdade, eu acho que foi Pequenos Infortunes. É, eu... Depois eu tenho que assistir o Vought pra saber o que exatamente eles fizeram. Mas eu e a Scarlet, a gente passou a meio que a sede inteira, assim, meio... Tipo, que pena que aconteceu de ela esquipar a Dark Cross quando eu tinha acabado de achar a luva. Então, por isso que ela não foi fazer a Dark Cross. Porque já que eu tinha que fazer o back... Eu ia fazer o back e era mais rápido, né? Sim. E tinha uma Myths lá dentro, tipo, quais as chances de ter uma Myths lá dentro? Então, ela teve que fazer o climb pra montanha à toa só pela Myths, só pela primeira luva. Porque se ela acha aquela luva da Dark Cross, ela consegue dar delay nessa montanha por muito tempo. Sim. E o outro foi o bom, né? Porque ela entrou direto em pod. E foi engraçado. É até engraçado que eu acho que das últimas 5 ou 6 seeds que, sabe, a gente jogou treinando nessas últimas duas semanas com a galera. Tipo, um pitch, pode até testar isso aqui. Cara, toda seed a gente pega e tem bom na pirâmide. Eu acho que é a quarta seed que a gente pegou nessas últimas 1 ou 2 semanas de treino. Cara, o Socket falou a mesma coisa. Exato. Então, a gente virou, sabe, quais as chances? E o pior é que quando a Skelete achou que ele ia ser Rod no Tio, eu falei, eu vou fazer a pirâmide. Porque eu tenho que ir no Tio. Então, não precisa ir pra pirâmide. Porque não fazia sentido ela ir lá só pra olhar um item. Só que como foi abrindo, a gente achou o Fire Rod e eu achei as botas, abriu a Spellace e Desert. Porque eu já tava programado de eu ir pra pirâmide quando eu fui fazer aquele loop do Cat, né? Já como abriu duas dungeons inteiras, eu falei, cara, eu não vou pra pirâmide por causa de um item e pegar um Ice Rod que... Tipo, whatever, sabe? É um Ice Rod. Eu pego quando eu subi o Mount of Death Mountain. Exato. E aí eu fui prorrogando, prorrogando, prorrogando e nisso a Skelete acabou ficando sem coisa pra fazer. Ela falou, eu vou pra pirâmide. Eu falei, só vai, né? Porque, né, quais são as chances de a gente pegar seis seguidos com bom em pirâmide. E aí, outra, todo mundo, todo mundo, ninguém faz pirâmide de Catfish e depois pode, né? Todo mundo vai, pode, na saída faz a pirâmide, faz o Catfish e vai pra onde tem que ir, sei lá. É, porque ficou, foi muito infortúnio, sabe? Essas duas coisinhas eu acho que ficou bem, tipo, putz, sabe? Não é que a nossa decisão foi errada, mas foi, tipo, infortúnio. Então, isso aí dava pra ter salvado um tempo, um tempo bem legal. E também a questão é que a gente cogitou, eu subi, eu subi TR muito cedo. Quando eu achei aquelas botas, eu falei, eu vou pra DDM. É, porque a gente sabia que tinha uma espada, era a única espada que a gente sabia que tinha. Porque a gente tinha acabado de achar o Fairy Rod, né? Só que a gente não tinha espada pra bater espuma. Então, eu falei, eu vou pra DDM saindo de Thieves. Quando eu tava fazendo aquele loop note, eu falei, eu vou pra DDM, porque eu rovera, eu faço toda a Rupshot Cape. E a gente já sabia onde a gente tava o Fairy e aí se Rod, eu falei, putz, se for Quake, eu entre e bato, sabe? Eu já pego a espada e bato o TR. Eu consigo fazer a linha inteira. Só que no momento que eu tava terminando de fazer o loop, a Scarlet falou, achei uma espada. Eu falei, então, tá bom, eu não vou subir mais, porque eu não quero subir com um medalhão só. Então, eu vou fazer Desert Ice, que tá aqui embaixo. Então, o fato da gente ter achado coisas justamente quando a gente tava fazendo a decisão também... Por exemplo, eu ia esquipar Catfish. Eu ia fazer só os dois cheques do Norte e descer pra pegar o Fairy Rod e fazer pirâmide coisa pra Catfish. Só que eu achei 300, então me deu dinheiro do Zora. Porque em hora nenhuma eu tinha... É, eu falei, cara, eu não vou fazer Zora, porque eu não tenho dinheiro. Você vai fazer Zora, você vai fazer Zora. Só que aí o 300 apareceu na minha frente e falou, então eu faço Zora. Então, tipo, foi muitas inconveniências e coincidências que foi jogando a gente pro... Pra lugares errados. Entre aspas, né? Pra play errado. Porque não é play errado, sabe? Só Randomize, sabe? Randomize 3. Não tem como a gente adivinhar. É, isso não tem como. Você toma as decisões baseadas nas informações que você tem, né? Agora, se o cara fez um lugar primeiro e você fez outro lugar primeiro antes de ir pra lá, já era. Ah, com certeza. E também é aquela coisa, a Copa é uma dinâmica totalmente diferente. Porque por mais que a gente treine, a gente, sabe, planeje coisas, às vezes simplesmente um acha um item antes do outro. Então a gente tem que, por exemplo, falar, eu tenho uma execução melhor, então eu vou tentar fazer mais dungeon. Só que tem hora que a Scarlet vai achar os itens pra bater dungeon, sabe? Primeiro que eu, então a gente tem que, na hora de supertão, fazer as decisões, sabe? E tentar pegar qual que vai ser a rota mais eficiente pra dupla, né? Então, coisa, né? Acontece e a gente sabe que não é fácil. Invitational aí é só pedreira atrás de pedreira, né? Yoshi e o Shuster aí são... São gente muito boa da comunidade. O Yoshi, se eu não me engano, ele foi campeão, inclusive, da Saison 1, né? Então, não tem vida fácil aí na liga. É, ele ganhou o quadro da SG Live ontem, né? É, exato. Ele ficou em primeiro também, então... Mas, assim, toda semana são duas partidas. A gente ainda, talvez, a gente pode tentar aí o 1x1. Pra não sair tanto no prejuízo. E ainda tem bastante, bastante liga aí pela frente. Então, tá só no início do campeonato. Isso aí. Estamos aí apenas na semana número 1, né? Da nossa liga, que começa com o Co-op. Né? É... Lembrando que aqui o Invitational acontece... Que é o torneio Invitational, né? Da... Da liga. Mas, temos o torneio Open da liga também. Só que ele será restrimado em outro canal. Que é na RAM do Brasil. Hoje já temos uma race, inclusive, que é a race do pessoal do Sog Team. Contra o... JK Low. Certo? Então, teremos em consto de duelo, Pitlovan, contra... Contra, contra, contra... Uma dupla do outro time, que eu não lembro quem são. É... Se eu não me engano, é Laória e o Radical Sniper. Isso. São dois nomes aí que eu já... Bem conhecidos dentro da comunidade. Às 7h40 da noite, se eu não me engano. Certo? Certo. E gostaria de agradecer aí o Tso por ter vindo aí da entrevista. Só que te valeu aí pela companhia, cara. Obrigadão. É isso. Sempre uma... Uma honra. E é isso. Nos vemos por aí nas próximas semanas, né? E não deixe de conferir mais tarde lá na... Na Rando, o Open. Isso aí. Beleza? Falou, então, gente. Obrigadão. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.